Música Distribuição de peixes aqui no município de Itatim realizado pela Prefeitura Municipal Também coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social Cristiane Villasgoas A satisfação é muito grande ver no rosto das pessoas ter o peixe na mesa na Páscoa, né? Importante demais Com certeza, eu quero agradecer a todos a participação, porque o peixe é a simbologia de Cristo É a multiplicação Então a entrega do peixe, ela tem uma identidade mais cultural, né? É a questão de distribuir o peixe e multiplicar simbólico o que representa a Páscoa Mas assim, o foco da assistência é trabalhar a lei de benefícios eventuais Parece que a gente já vai estar trabalhando esse ano A questão da cesta básica, a questão do auxílio passagem, do auxílio funeral Que são instrumentos legais de distribuição também Então assim, esse instrumento é um instrumento que é utilizado em várias cidades, né? E é um momento que não dá para beneficiar todos Porque senão a Prefeitura vai gastar o que gastaria com alimentação em um dia só, né? E ninguém se alimenta só com o peixe Mas o peixe é um momento de confraternização da Prefeitura junto com a população de Itatim É um momento diferente e tradicional em Itatim Porque outros anos eram distribuídos também A tradição sendo mantida nesse momento especial Outros programas estarão sendo implementados Por exemplo, da cesta básica também para a população mais carente? Pois, nós já fizemos, na verdade, a compra da cesta básica no manual Mas tem uns critérios, né? Assim como o peixe foi distribuído para 3 mil famílias A cesta básica tem um critério Se está vulnerável, se está num cadastramento único Uma pessoa que tem uma renda, ela não necessita da questão do peixe Ela, obviamente, tem que dar lugar para aquele que é mais carente Isso é questão de cidadania e bom senso Pois é Muitas pessoas ainda, você falou um pouco mais de 3 mil pessoas 3 mil famílias Parece que tem muito mais Porque a fila é muito grande Nós acompanhamos aí E as pessoas muito felizes, viu Cristiane? Pessoas alegres O receber o peixe na mesa Se confraternizar com a família Todos os anos, a intenção da Secretaria Juntamente com a Prefeitura É estar trazendo esse momento importante, né? Com certeza O peixe, muitas vezes, essas famílias Podem ser significativos, porque é 3 mil famílias Mas, muitas vezes, a família não tem condições de colocar esse peixe Nesse momento, né? Então, essa simbologia É uma simbologia de inclusão e segurança alimentar A gente não pode viver só da carne A gente tem que comer outros sais minerais Que vai nos dar sustância Então, eu acho que essa alegria representa também A questão da carência da população com relação à sua renda, né? Eu estou tendo acesso a ter um peixe Talvez minha renda não está complementando para eu ir no mercado Que é um momento que, onde tudo fica tudo caro Então, a Prefeitura está ofertando Isso em simbologia da Semana da Páscoa Da Semana de Cristo E, mais uma vez, foi feita de forma organizada Com entrega de tickets antecipadamente Para que essa fila não demore O beneficiário não demore de receber o peixe, né? A questão da parceria é fundamental, né? A questão de alguém achar que não foi beneficiado É o que eu falei A questão do bom senso Mas, sem parceria, a gente não caminha A administração pública é parceria, né? Então, a gente está aqui, todo mundo junto, trabalhando Em prol da administração pública do Dr. Gilmar Pereira Nogueira E isso é o fundamental hoje E outras secretarias também apoiaram Certo A educação a gente apoiou também Que fez hoje o evento da família Que é importante esse momento de integração delas E, à tarde, o peixe, né? Porque era só entender a reflexão do papel da família Nessa mudança, né? E aí, tem o momento do peixe Então, assim, eu acredito que é um momento Que tem se feito de forma organizada E que tem sido muito importante, né? Mas, quanto mais a gente se centraliza A atender os mais carentes A gente valoriza a população Pois é Falamos, portanto, com a secretária municipal de assistência social Do município de Itatim Cristiane Vilas Boas Boa sorte no trabalho E os microfones estarão sempre à disposição Obrigada a participação de vocês A gente fica despreocupada Com essa questão de publicidade Porque a gente sempre tem o apoio da Criativa Online Se não fossem vocês Não teriam uma transparência De tanta qualidade Obrigado Vale Vale Obrigado Obrigado Obrigado